E aí galera, seja bem-vindo a outra vídeo aula do canal Drak Tutoriais. E eles vão fazer uma coisa super interessante no Photoshop, então, eu não sei se esse vídeo aula vai contar como Photoshop, mas eu acho que eu vou colocar como Photoshop. Que seria você aprender a fazer facesets do RPG Maker VXS e também diversão também, sem ser do RPG Maker. Que seria você poder criar os seus faces. Ah, então no caso se chama, se não me engano se chama Faces Celiana. Celiana? Acho que é Celiana, não sei. De cabeça? Parece que é. Então vamos ver aqui pra vocês verem e ver o quão interessante e foda é esse sistema. No caso aqui, pode perceber que tem um negócio muito estranho, sem entender. Mas no caso, isso aqui é um gerador onde você vai utilizar o Photoshop. Então, eu ensinar vocês a configurar o seu próprio face, seu portrait, que seria Big Face, se não me engano o nome. Onde você vai poder colocar e personalizar totalmente o seu personagem. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui a opção pra poder você configurar o cabelo primeiro. Então, o que você vai fazer aqui nas camadas do Photoshop, você pode configurar os facesets, que seria os chapéus. Então, no caso aqui, o que você vai poder fazer pra poder adicionar o chapéu? É só colocar pra poder visualizá-lo. Então, clicar aqui na visualização e vai aparecer o chapéu. Você tira um, coloca outro. E assim vai, você vai colocando o seu estilo. Aqui no caso, tem vários estilos pra poder modificar. Aqui no caso, o que é isso aqui? Isso aqui vai poder colocar a sombra. Ah, que interessante. Interessante. Então, no caso aqui, tem isso aqui. E assim vai. Então, no caso, você vai personalizar o seu estilo de chapéus. E a mesma coisa com os cabelos. No caso aqui, eu vou até minimizar isso aqui. Os ratos. Vamos para o cabelo logo, pra vocês entenderem melhor. No caso aqui, cabelos. Como é que você vai personalizar o cabelo do seu personagem pra poder colocar na RPG Make? Você vai clicar aqui na mesma coisa. Visualizar. Aí tem aqui os moldes e cabelo. Tem esse. Tem esse. Aí tem outros aqui. Aí você pode perceber que é só uma cor só. Aí eu pergunto. Ah, drag. Como é que eu posso poder colocar outras cores nesse cabelo? É muito simples. Então, vamos lá. No caso aqui, ó. Esse aqui é vermelho, né? Como é que eu faço pra poder modificá-lo? Eu vou selecionar a camada desse cabelo aqui, ó. Selecionei. Eu vou em Image, Adjustment e Rui em Saturation. Aí no caso, eu vou modificar a saturação dele. E assim é só modificar a cor. Então, no caso aqui, ó. Antes que era vermelho, pode ficar azul, verde, rosa. E assim vai. Então, no caso aqui, ó. Aí você para de perceber que é uma cor só. Mas pode modificar pra qualquer cor que você quiser. Mesma cor se você quiser colocar ele preto. É só colocar aqui a saturação no mínimo. Que seria menos 100. Pra poder ficar preto e branco. Então, no caso. Vou modificar aqui pra poder ficar preto e branco. Ou colocar a cor do cabelo branco. Colocar no mínimo. E assim vai ficar tudo preto. E você escolhe aqui o estilo que você quiser. Então, no caso aqui. É assim que se modifica o cabelo com esse gerador celiano. Então, eu vou deixar essa roupa aqui. Esse cabelo. Vou colocar agora as roupas. Então, no caso aqui é a mesma coisa. E só colocar a visualização. Tira, coloca. E assim vai. Então, no caso. Você escolhe a sua roupa como você quiser. Pergunta. Ah, Draco. Eu não tenho Photoshop. Pode usar outro programa? Editor de imagem? Não. Ele está no formato Photoshop. Ele só aceita o Photoshop. E só pega no Photoshop. Pergunta. Ah, qual versão eu uso? Qualquer uma. Creio eu que qualquer uma funciona. Creio eu. Então, no caso é isso. Vou colocar aqui. Deixar assim. Então, vamos para outra coisa. Coloquei roupas. Então, agora vamos colocar os olhos. No caso aqui, ó. Pode perceber que os olhos é um pouco, digamos, diferenciado. No caso, pode colocar isso aqui. Colocar outro. Aí você pode modificar o olho que você quiser. Igual ao rosto. Então, não tem muito o que explicar. Você escolhe aqui o rosto que você quiser. Pergunta. Ah, aqui está o olho azul. Como é que eu modifico a cor do olho? Fácil. Você vai clicar em cima. Aqui eu tenho olho blue. Você pode escolher aqui outro que já existam. Como, por exemplo, o olho vermelho. Ó. Vermelho. Azul. É a mesma coisa. Só o olho. Você pode modificar se quiser. Se quiser. É só selecionar. Colocar Image Adjustment Ruins Saturation. É a mesma coisa. Mesma coisa. Aí você modifica para a cor que você quiser. Vou colocar isso aqui, ó. Qualquer cor que você quiser. Quer colocar preto. É só colocar a saturação no máximo. E colocar aqui a Lightness. E assim vai. Então, é isso. É isso. Aí tem os lábios. Você pode colocar os lápis também. E assim vai. Marquem. Seria as marcas do corpo. Se quiser. E nariz. E corpo. No caso, você pode colocar um corpo diferente. No caso, você pode tirar o corpo dele. Quer dizer, né? E no caso aqui, ele é separado por homens. Mulheres. No caso aqui, tem as mulheres. Que é outro estilo. Que no caso aqui, ó. Também tem uns... Uma... Chapé diferente. Tem roupas diferentes. E assim vai. Então, no caso aqui, ele é para homens. Mulheres. Idosos. Homens. Idosos. Mulheres. E assim vai. Então, é assim que você cria o seu Portrait. Que no caso é um Big Face ou Portrait. Não sei como se pronuncia. É gerador de Portraits, no caso. Então, é isso. Como é que eu vou colocar isso aqui no RPG Maker? Simples. É muito simples. Simplesmente você vai colocar o quê? Você vai em Fill. File. Colocar Save As. Salvar Como. Isso é muito importante. Save As. E coloque aqui na sua... No seu projeto. Você vai aqui e colocar lá no seu projeto. No caso aqui, ó. No meu caso, está aqui, ó. Project 1. Cadê? Project 1. Você vai colocar em Graphics. E Pictures. Aí no caso, você coloca o nome que você quiser. Você modifica o nome. Só que tem que salvar no formato PNG. Isso é muito importante. PNG. E salvar. E aí, já está salvo. Isso você pode testar lá para você poder usar. E para poder... Como é que eu faço para poder colocar isso durante o jogo? Essa imagem grande no jogo. Simplesmente, eu já ensinei essa videoaula. Então, procure lá na minha lista de vídeo que eu ensinei a você colocar essa imagem lá no seu RPG Maker. Para poder ficar mais ou menos assim, grandão, ao lado da tela. Então, galera. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. E é claro, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Para poder você acompanhar vários outros tutoriais do RPG Maker VX Ace e de outros programas. Então, até a próxima. Falou! Tchau, tchau!